Bem-vindo, Libra! Obrigado por ouvir sua leitura de 2 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! Você terá acesso a uma energia doce e solidária esta manhã, querido Libriano, graças a uma troca útil entre o Sol e a Lua Virgem. Essas vibrações também são perfeitas para a meditação consciente e abrir seu coração para o amor, então certifique-se de abraçar a graça antes de começar o dia. Invista no amor próprio e em seus relacionamentos mais importantes esta tarde, quando Mercúrio e Kiron se alinham, levando você a se inclinar para o lado mais leve da vida. Convide seu lado místico para sair e brincar esta noite, quando Luna curva um beijo para Kiron, apresentando oportunidades de cura por meio de suas práticas espirituais. Se você está pensando sobre o que está cozinhando na cozinha hoje, provavelmente é bom para você fazer isso. Suas estrelas garantem um deleite gastronômico para você hoje. Cuide da sua saúde e mantenha a higiene. O mal entendido com seu amigo será resolvido hoje. Você pode receber dinheiro de fontes inesperadas. Este vai ser um dia muito ocupado pelo que parece, mas não deixe que isso atrapalhe o seu trabalho, no mínimo. Você deve se inclinar para as vibrações sociais, pois parece que aprenderá uma ou duas coisas que podem ser fundamentalmente importantes para o seu futuro. A Lua está se movendo através de Virgem e sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, e enquanto ela estiver lá, ela estará alcançando o céu para formar um trígono harmonioso com o Sol primordial em seu setor de parceria, voltando sua atenção para pessoas importantes em sua vida e dando a elas toda a sua atenção. Com tanta coisa acontecendo nas estrelas de hoje, seria estúpido descansar sobre os louros, mas dada a natureza agitada do dia, não parece que será possível. Saia e converse com as pessoas, porque alguém pode levá-lo a uma nova ideia ou oportunidade que é exatamente o que você está procurando. No fundo, você é uma pessoa sociável, e se conectar com os outros o deixará mais feliz do que o normal hoje em dia. Como a receptiva Lua em sua 12ª casa está se harmonizando com o Gregário Sol em sua província parceira, você ficará ansioso para se comunicar com grupos e indivíduos. Mesmo se você estiver sobrecarregado com o trabalho, encontre maneiras de personalizar cada pequena interação. Inicie uma reunião do Zoom perguntando sobre os planos de fim de semana de todos. Faça time um amigo em vez de mensagens de texto, eles querem ver seu rosto sorridente, não um emoji. A Lua se move para o seu setor oculto hoje, querido Libra, para uma estadia de mais de dois dias. Esse trânsito aponta para a necessidade de fazer uma pausa em situações excessivamente exigentes ou envolventes. Atividades que promovam a renovação emocional seriam muito bem-vindas agora. No entanto, as responsabilidades podem cair em seu colo ou surpreendê-lo com a oposição da Lua a Saturno. Este trânsito lembra de evitar exagerar com sua virada para dentro, para não ter que pagar o preço no futuro. Felizmente, você tem um bom senso de equilíbrio e prioridades, especialmente à medida que o dia avança, e suas interações provavelmente serão calorosas e encorajadoras. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não deixe que os problemas de relacionamento estressem, Libra. Mais fácil falar do que fazer, já que Mercúrio em Ares está em conjunção com Quirão em Ares hoje. Você é o tipo de signo do zodíaco que prefere trabalhar em parceria, pois é mais fácil passar o dia de trabalho com alguém do que sem alguém. Mas esse pode não ser o caso quando a conjunção surgir, pois você pode se sentir inseguro em trabalhar ao lado de seu colega de trabalho, pois ele pode ser rude ou rude com você. Dê um passo para trás para se reagrupar, mas se for muito rude, considere trabalhar de forma independente. Este é um momento poderoso de reflexão para você, Libra. Você pode sentir a necessidade de se interiorizar e se afastar do barulho externo por um tempo. Registrar seus pensamentos, medos, preocupações, esperanças e sonhos para suas finanças é uma maneira maravilhosa de aproveitar a energia hoje, especialmente se uma decisão difícil estiver sobre você. Confie na sua intuição e siga o que ela está lhe dizendo. Sua intuição não o desviará, Libra. Números da sorte Seus números da sorte para 2 de abril são 7, 16, 3, 41, 2, 27 Amor diário Um doce novo período sussurra ao vento nas últimas semanas, Libra. À medida que a deslumbrante Vênus, nossa deusa planeta da beleza, atração e romance, mudou de marcha para um novo reino, ela continua a trazer seu poder para sua oitava casa solar de intimidade e sexualidade. Isso garante uma relação sexual especialmente profunda e transformadora no próximo período, porque seu regente planetário também cuida de você de maneira especial. Se você e seu outro significativo tiverem ativos ou investimentos, eles provavelmente também verão um leve influxo em breve. Também Considere investir em novas ações ou arenas, mas só o faça se você se sentir confiante e pragmático sobre isso. As recompensas podem estar ao virar da esquina. É hora de levar seu relacionamento atual para o próximo nível. Quantas vezes você sentiu que já fez isso? Possivelmente várias vezes até agora. No entanto, a configuração astral de hoje significa que você sabe em seu coração que ainda tem mais trabalho a fazer e mais possibilidades a almejar. Seu navio parceiro, atual ou potencial, está realmente indo longe agora, então continue. Você pode se dar ao luxo de sorrir. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento. É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A lua está em virgem e na sua décima segunda casa e está pedindo para você refletir sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro. Pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental com seu amante, bem como emocional. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e fazê-las juntos. No trabalho. Não importa quantos obstáculos sejam colocados no caminho de sua carreira. Você poderá navegar por eles como se não existissem. O sucesso parece vir sem esforço para você agora, mas é vital evitar um sentimento de excesso de confiança. Você precisa perceber que a sorte tem um papel tão importante em seu sucesso quanto sua habilidade e isso nem sempre está a seu favor. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em virgem hoje e na sua décima segunda casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde. O segredo de parecer jovem não está no bisturi de nenhum cirurgião, mas sim em uma dieta boa e sensata. Sua aparência tem se tornado um grande problema para você ultimamente, mas os remédios são simples. Fique longe de junk food, coma muitas frutas e vegetais e beba água pura. Você deve parar de experimentar diferentes produtos de saúde, pois isso pode ser perigoso. Esta lua em virgem pode trazer desejo de paixão e romance, libra. Permita-se entrar em atividades que trazem alegria e prazer, seja passando um tempo com um ente querido ou curtindo seus hobbies favoritos. Leve consigo um pedaço de rodonita, um cristal conhecido por sua capacidade de aumentar o amor e a harmonia. Beba um copo de vinho tinto para um efeito relaxante e indulgente. Família e amigos. Seu relacionamento é feliz e contente. No entanto, há muito mais para explorar e muito mais felicidade para receber e indo mais longe. Tente desligar seu parceiro fazendo o que ele não gosta. Em vez de serem agressivos, eles farão você entender por que você nunca deve tentar fazer isso. E vale a pena aproveitar. Este pode ser um dia muito extrovertido e romântico para você, então sinta-se à vontade para se inclinar para as vibrações emocionantes e sair e pintar a cidade de vermelho, com segurança e dentro do razoável. A Lua está viajando por Virgem e sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, e enquanto ela estiver lá, ela estará formando uma série de alinhamentos fortes em todo o céu que criarão faíscas onde quer que pousem. O Sol em sua 7ª casa de relacionamentos românticos estará irradiando seu coração, então, se alguém especial ligar para você, certifique-se de atender o telefone, especialmente porque um punhado de planetas de personalidade estará de plantão para ajudá-lo, então certifique-se de obter sair e se misturar com alguns amigos a reboque. De qualquer forma, você não vai querer desperdiçar essa energia abundante, porque dias como este só acontecem com frequência. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!